Amigo, olha só, ô Wanda, logo, logo eu tô aí, viu? Acabar a pandemia, não é tão firme, vamos dar um churrasco. A polícia prendeu um homem suspeito de assaltar um posto de combustíveis em Pouso Alegre. Guto Moreira tá ao vivo pra trazer pra gente as informações. Guto, sexta-feira, mas o negócio não para. É um problema atrás do outro Guto, ao vivo. A prioridade é pra você, Guto. Fica à vontade. Vai, meu filho, ao vivo. Sexta-feira. É, Ademir, o negócio não para. Bom dia a você, bom dia a quem acompanha o Alterosa Alerta. Eu tava lembrando aqui que esses dias mesmo, né, no último final de semana, eu e o Vinícius fomos até um posto de combustíveis fazer uma reportagem com o proprietário, porque na noite anterior ele havia sofrido aí, né, um funcionário dele havia sofrido um assalto, né, teve que entregar quantinho de dinheiro que havia no bolso dele, cerca de 350 reais, e essa triste realidade não para aqui na nossa região, no sul de Minas, dessa vez em Pouso Alegre. A ação aconteceu da seguinte forma. O investigador da polícia estava passando ali próximo ao posto de combustíveis, quando ele viu uma cena, uma cena suspeita. Um homem tentando assaltar o funcionário do posto de combustíveis. E imediatamente ele entrou na ação, tentou, ele interveio aí, né, nessa situação, e começou a receber disparos de arma de fogo desse suspeito. Mas ele revidou, como ele tava armado, ele revidou. Ele conseguiu prender esse suspeito de 21 anos, segundo aí a polícia civil. E um outro suspeito, que também havia participado da ação, Ademir, foi identificado. Porém, assim que ele viu o investigador da polícia, né, se aproximando, ele, ó, foi embora e deixou o companheiro sozinho nessa situação. Mas a polícia segue aí na procura deste outro suspeito, né, dessa dupla, que está sendo investigada aí por assaltar esse posto de combustíveis em Pouso Alegre. E vamos ver aí, né, se a polícia civil consegue também efetuar a prisão deste segundo indivíduo. Ademir, uma triste realidade que não tá parando aqui na nossa região, né. Teve assalto a posto de combustível em Gervarginha, dessa vez em Pouso Alegre. Tomara que não aconteça mais, né.